Jogada de mestre, STF recua Ou seja, o STF sentiu a água bater no bumbum Sentiu a pressão, o medo Viu que não vai funcionar essa tentativa de bater de frente Então eles dão uma recuada Mas nós temos que ficar de olho Esse recuo pode ser estratégico para um ataque surpresa A gente não pode virar as costas para o nosso inimigo E acreditar que esse inimigo, ele simplesmente vai mudar Ou ele vai aceitar os nossos pedidos de desculpa E etc e tal Vamos abrir os olhos, não vamos cruzar os braços É hora de continuar indo para cima É hora de a gente continuar com a reação Não é momento de parar com a reação A reação tem que continuar Ainda que eles tenham recuado Ainda que eles estão usando isso, na minha opinião Com medo Mas como uma forma de estratégia para mudar a situação Nós não podemos tirar o pé do freio Amém, do acelerador Não podemos pisar no freio E a gente vai falar mais sobre isso Também vamos falar sobre a briga dentro da esquerda Uma briga que está dentro da esquerda A esquerda, como você sabe Não existe lealdade O que existe é tudo por dinheiro Tudo pelo poder Então está um quebra-quebra danado A própria Globo, mais uma vez Indo para cima desse desgoverno É momento da direita Parar de cair em armadilha E cortina de fumaça E continuar no trabalho Mostrando, por exemplo O quão perigoso o Brasil é Na mão do PT Porque o PT não tem plano de governo O PT não tem plano para resolver o problema da criminalidade no Brasil A única coisa que o PT faz é acusar o povo de bem que se armou É inacreditável Como que o Brasil virou uma piada com esse Flávio Dino Ele acusa Por exemplo, houve o que aconteceu no Rio de Janeiro Há uma investigação Existe alguma prova de que esses bandidos tiveram as armas compradas com cacos e etc? Não Então como é que ele tenta levar isso? Vamos falar sobre isso E vamos terminar com um giro de notícia Mostrando para você o que está acontecendo no Brasil E aqui também nos Estados Unidos Eu falei para você uma coisa ontem Já aconteceu mais clara hoje Sobre a questão do presidente Donald Trump Galera, não esqueça de dar o seu joinha Compartilhe esse vídeo com seus amigos Joga no grupo do WhatsApp E lá no nosso grupo do WhatsApp Está bom demais Estamos sempre debatendo assuntos importantíssimos Então se você não está ainda no nosso grupo E quer entrar, entre lá Porque lá é um grupo de debates Lembrando que nós temos dois grupos Temos grupos que é aberto Todo mundo debate Temos grupos fechados Que você está lá recebendo todas as informações E também temos o Telegram Que é para todo mundo Lá você não tem como postar coisas Mas você recebe É uma forma de fazer com que muita cagada não entre Nos grupos Você sabe como é que é esses grupos abertos Como que tem coisa errada Vamos direto ao assunto Vamos ver aqui O recuo do STF Preste atenção Vamos lá A conversa por telefone com Arthur Lira Luiz Roberto Barroso fez questão de reiterar Que a discussão com relação à descriminalização do aborto Ainda não está madura E que por conta disso Não tem previsão de ser retomado o julgamento Sobre esse tema aqui no Supremo Tribunal Federal Ah, entendi Então a Rosa Weber Antes de sair Ela botou essa pauta monstruosa Deixou esse monte de titica Para o povo brasileiro E o Barroso Nós conhecemos o Barroso lá de trás O Barroso sempre foi pró Nós sabemos disso O Barroso sempre foi pró O AB Então não vem com essa conversa mole De que Ah não Que não está nada decidido Nós ainda temos que discutir muito Isso é conversa mole Ele não quer discutir Ele viu Que houve uma reação E ele está comprando tempo Para tentar um golpe surpresa É isso que está acontecendo E o povo brasileiro Precisa Continuar A apoiar os deputados e senadores Irem contra Essas ações do STF No domingo agora Bolsonaro estará em BH Junto Para marchar pró-vida Isso será uma demonstração Para os nossos congressistas Nosso congresso Nosso senado Ao observar Que a população Diz Não A essas atitudes Do STF Então é uma nota clara Que nós não podemos Nesse momento Pisar no freio Não podemos Nesse momento Cruzar os braços Não é hora Da gente ficar Falando de coisas Que não são importantes Várias pessoas Continuam Com a ladainha De falar Ah não Mas esse cara Não é de direito Esse cara Não é de direito O negócio Para 2026 Deixa 2026 Para lá Vamos resolver Agora O que o problema Atual A água está batendo No bumbum Não adianta a gente Querer resolver algo Daqui a 4 anos 3 anos O negócio é resolver Isso agora Estamos aqui Num momento decisivo Desse Brasil Então é momento Da gente Nos unir E apoiar Os nossos senadores E deputados A mudar Essa decisão Quer dizer A continuar Indo para cima Continuar brigando Olha só o que diz aqui Essa matéria Vou diminuir aqui Para você ver Olha Para parar Apex De mudança No STF Barroso deve Segurar A ação Pro AB Por um tempo Ele está vendo Que ele está com medo De uma reação O Barroso O Gilmar Mendes O Alexandre Moraes Todos eles Eles viram Uma reação Nunca vista Eles não esperavam Isso Eles não entenderam Que essa briga De poder Iria chegar A esse ponto Onde o congresso Se sentiria Simplesmente Nada E chegando A eleição Porque a eleição Ainda está longe Para o congresso Mas chegando A eleição Cada vez mais Eles precisarão fazer Lembrando a você Que a primeira eleição Do congresso Vai chegar Vai ser para a presidência Da câmara Presidência do senado O Pacheco Já tem o seu aliado Para colocar ali Como falei de manhã Uma columbre E você tem Na câmara O aliado Do Lira Também Para ser colocado Então eles Já começam Trabalhar agora Para ter uma visualização Em pró De povo Não que eles Se importam com o povo Mas nesse momento Eles querem um voto Querem um apoio Dos deputados Mas Fábio A gente não vota Para o presidente do senado Nós não Mas nós apoiamos Os senadores Que vão votar Entendeu Então é essa Que é a jogada Então nós precisamos Não podemos cair Nessa armadilha De que eles estão Sim Estão com medo Concordo Eles estão recuando Concordo Mas é um recuo estratégico Porque eles Querem passar Essas pautas Não seja inocente Para acreditar Que o STF Vai mudar de ideia E mesmo Se mudasse Mesmo Se o STF Mudasse de ideia Nós teríamos De continuar Com as pautas Para ir para cima deles Por quê? Porque você sabe Que eles vão mudar Mas Lá na frente Eles voltam atrás Por exemplo Olha essa matéria aqui No No Poder 360 Olha isso aqui Entenda as propostas Discutidas no Congresso Que miram o STF Vamos continuar O Congresso Nacional Tem avançado Em pautas Para barrar Os poderes Do ministro Do STF Na reunião De líderes Partidários Do Senado Na quinta-feira Os congressistas Discutiram propostas Que limitam Decisões E fixam O mandato Aos magistrados No Supremo Senadores também Debate aumentar A idade mínima Para os ministros E instruir Uma quarentena Aos indicados Para vagas Da corte Na Câmara Tramita Tramita uma PEC Proposta De emenda Constitucional Para que Congresso Possa interferir Nas decisões Do Supremo Então você tem Tudo isso aqui Acontecendo Nesse momento E de repente A Suprema Corte Sabe o que A gente vai dar Uma parada É que a gente Quer paz e amor Não é assim Vocês estão entendendo Tudo errado Nós não queremos Passar de modo Relâmpago Nós queremos Debater mais Blá, blá, blá Blá, blá, blá Entendeu? E o que nós Estamos debatendo Não é nem no mérito Eu nunca entrei No mérito Da questão do AB Não entrei no mérito Da questão do Negocinho Não entrei no mérito O que eu estou Dizendo é o seguinte Isso não cabe A eles decidir Não cabe a eles Não cabe Que a esquerda Vá pelas portas Do fundo E tente criar leis Usando o STF Usando o STF Como caneta da esquerda Não tem como Isso acontecer no Brasil Quer dizer A esquerda Não tem voto suficiente A esquerda Não consegue Colocar nada Aí a esquerda Entra pela porta Dos fundos E faz com que o STF Faça uma lei Isso não é papel Do STF Então essa é a decisão Então não adianta Ninguém vai cair Nessa jogada De que eles Ah vão dar um tempo Vão mudar Vão fazer diferente Vão pensar mais O Barroso Não é questão de pensar mais Não é que mais tempo Vocês não é pra pensar Sobre isso Isso não é trabalho Pra vocês Vocês tem que decidir Situações Da constituição Vocês não tem que decidir Fazer leis não Isso não é com vocês Que é isso Deixa isso na mão do congresso E nós iremos discutir Política Com o congresso Ainda que o Barroso Acredita que o STF É um poder político Não é Não é Nós vamos discutir Política No congresso E não Aí no STF Então isso aqui Pra gente botar Na nossa cabeça Pra as pessoas Entenderem isso aqui Vamos ver agora Aqui a pauta 2 O que acontece Está acontecendo Um Um escândalo No Brasil E nós precisamos Nos É Entrar nesse escândalo E mostrar Para o povo brasileiro O problema Que é você ter Um governo Sem plano O governo Lula Esse desgoverno Esse regime Autoritário Do Lula É um governo Que não tem nenhum plano Ele tem um plano De poder Quando você tem plano De poder O que acontece Você não tem plano Pra combater Com os crimes O ministro O Dino A única coisa Que ele faz É querer entrar No STF Que tudo mostra Que ele vai acabar Entrando no STF E o que ele faz É lacrar É o lacrador Do momento Não tem nenhum plano Para a segurança pública O estado dele Me desculpa Mas é perigosíssimo É um inferno Ele nunca conseguiu Resolver nada No estado Que ele era E vai resolver agora O problema do Brasil Sem nenhum plano Cadê o plano? O plano dele É debater com o próprio Petista Que discordou com ele E quebraram o pau Os dois O plano dele É dizer sempre Que o culpado É o pessoal do caco Que é o cidadão do bem O culpado É o cidadão do bem Parece aquele negócio Que a gente falava A discussão antiga No Brasil Que uma mulher Tá usando uma mini Uma mini saia E muitos idiotas Imbecis Acha que a culpa É da mulher Não é A culpa nunca É da vítima A culpa nunca É da mulher Então o culpado Não é o inocente O culpado Não é o cara Que ralou Demorou meses Pra tirar o seu permit Pra ter uma arma Pra proteger-se Esse não é o culpado O culpado É o bandido E esse desgoverno Lula Esse é o culpado Por exemplo Uma coisa estranha Que acontece nesse mundo Por exemplo O irmão Da deputada Morreu A deputada É aquela deputada Que defende bandido É aquela deputada Que vai Lutar Contra os polícias Os policiais Foram atacados Por ela mesmo Por eles Tentarem prender Esses bandidos Que tentam matá-los Então eles têm que Nenhum policial Sobe o morro Querendo dar tiro Não é isso O policial sobe Pra fazer o que ele tem que fazer Que é prender bandido É uma missão Dificílima Só que eles são recebidos A bala E tem que retornar a bala Esse que é o ponto E ela foi totalmente Contra os policiais Hoje A vítima é o irmão dela Vai continuar pensando Que o policial É o bandido Quer dizer Ela Fica vitimando A vítima pra ela São os bandidos Fica criticando os policiais Agora a vítima foi irmão Vai proteger bandidos ainda Ou vai entender Que a polícia Tá fazendo um trabalho Dificílimo E a Suprema Corte Só fica atrapalhando Os juízes Só ficam atrapalhando As leis brasileiras Só atrapalham a polícia No Brasil Vamos lá ver O que tá acontecendo Aqui no nosso Brasil Olha a Globo aí Vamos lá O PT fica numa situação complicada Porque o PT Cobrou muito O PT fica numa situação complicada Eu tô falando pra você Que a Globo não é petista Tô falando pra você Que a mídia não é petista Eu cantei essa pedra aqui Mais uma vez Tem gente Porra, esse cara é profeta Não é profeta É você fazer uma análise pessoal É você pegar o que tem acontecido Historicamente E você botar no contexto atual E botar Na questão futurologia É a mesma coisa Eu falei pra vocês Que a Globo Começaria a ir pra cima Do Lula Falei que Folha de São Paulo Que Estado Todo mundo iria pra cima Do Lula É questão de tempo E já estão indo Vocês estão vendo Vocês que não acreditavam Vocês que dizem Que a Globo é petista A Globo não é petista Entenda isso Também não é bolsonarista Entenda isso Vamos entender Vamos lá Fala Globo O PT fica numa situação Complicada Porque o PT Cobrou muito O Flávio Dino Plantou notinhas Em jornais e tudo Na imprensa Dizendo Olha O ministro não fez Nada na segurança Já está aí Não sei quantos meses E tal Fogo amigo Mas quando você vê A situação da Bahia O maior número de mortes O maior número de mortes Inclusive De policiais Nessas operações Da polícia Você vê As quatro cidades O Mauro Paulino Acabou de trazer As quatro cidades Mais violentas Do país Ficam no Estado E aí você vê O Estado foi governado Está na 17º ano De governos do PT O governador É o atual líder Do governo no Senado O outro governador Sucessor dele É o chefe da Casa Civil O coração Administrativo do governo Portanto Não adianta Jogar a culpa Para lá Porque é para cá Porque foi o outro Não Tem que unir Todo mundo Para tentar Combater Esse estado de coisas E aí você tem que trazer Especialistas Inclusive internacionais Para você ter A chamada Estratégia Sair do blá 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 É uma estratégia Um plano Efetivo De combate à violência Uau Uau Faz o L Globo Faz o L Porque que eu lembro No ano do Bolsonaro Nós tínhamos aí Uma redução Enorme Na criminalidade Não estava perfeita ainda Mas estava melhorando E agora Faz o L Porque essa zona Que é esse governo agora Sem nenhum plano Você acha que a situação Da criminalidade Do Brasil vai melhorar O aprendimento De drogas caiu Ninguém mais aprende drogas A criminalidade aumentando Eu não tenho Eu não tenho Nenhum tipo de Eu não quero mal Para o Brasil Torço para o bem do Brasil Luto para o bem do Brasil Mas acreditar Que o governo Lula Agora Presidente do Brasil Vai melhorar A segurança Pública Você está de sacanagem Você está de brincadeira Comigo Não tem como Essa pessoa Como presidente Olha o primeiro Olha o exemplo Dessa pessoa Como presidente Olha o exemplo Dessa pessoa E ter o exemplo Dessa pessoa E de todos esses Que estão com ele E você achar Que a segurança pública Vai melhorar Aí você está de sacanagem Comigo Aí você está de sacanagem Comigo Se você realmente Acredita nisso Então ninguém acredita Nem a Globo acredita Mas engraçado Você vê a Globo Ficando do lado Do Dino ali E querendo apaziguar A situação Mas rasgou o PT Olha Bahia 17 anos seguidos O governo baiano É o estado Mais violento Do Brasil 74% Da população Votou pro PT São coisas Que me deixa P da vida Que eu não consigo Nem entender Como que pode As pessoas Estão sendo governadas Por 17 anos Por um governo Que é falho Um governo incompetente Um estado Que está sendo destruído E as pessoas Continuam voltando Para a mesma merda Mesma merda Todo dia É uma coisa Assim Inacreditável Que eu não consigo Compreender Como que as pessoas São tão manipuladas Ao ponto De não conseguirem Ver O que eles Estão fazendo É uma coisa Assim Que realmente Nos tira do sério Nos tira do sério Aí nós temos Essa outra matéria Que eu vou mostrar Para você A divisão Completa Da Essa matéria Que ela é boa Porque ela mata Dois coelhos Com a paulada só Boulos é o favorito Para perder Diz vice-presidente Do PT Estava discutindo No nosso grupo De WhatsApp Alguma pessoa Estava dizendo Que na opinião dela O candidato A presidência Pelo PT Seria o Boulos Na opinião dela Eu falei para ele Que na minha opinião Fazendo uma análise Lógica Quem o Lula Está preparando Para assumir A presidência Do Lula Para assumir A candidatura Seria O Haddad Ou talvez Até mesmo A Dilma Você vê o Haddad Ele está colocado No ministério Importantíssimo Ministério Que tem muita Visualização O ministério Que consegue Mostrar ao mundo Quem você é Se o Brasil Melhora Economicamente E muito Certamente o Haddad Seria a pessoa Ideal Porque ele teria Um destaque Na economia E teria um destaque Na vista De todo o povo brasileiro Desculpa Aí a Dilma É uma loucura Mas o Lula Tem essa loucura Na cabeça De botar alguém Que era Supostamente Levou um golpe Para voltar por cima Então é uma loucura Então eu acredito Que o Haddad É o cara Mas existem pessoas No grupo Dizendo que era o Boulos Então eu acho Que essa matéria aqui Ela tira Mais ou menos O bolo de cogitação Nesse momento Ao menos nesse momento Porque o vice-presidente Do PT Está brigando com Boulos Que não aceita o Boulos Olha isso aqui O vice-presidente do PT Do Partido Trabalhadores Deputado Washington Quaquá Afirmou no Poder 360 Que o deputado federal Guilherme Boulos É o melhor candidato Para perder A disputa Para a Prefeitura De São Paulo Eu sou vice-presidente Nacional Falo em meu nome Não falo Pelo nome do partido Já está dado No partido Que o partido Vai apoiar Boulos Eu pessoalmente Acho que é um erro Que Boulos É o melhor candidato Para perder Que Deus o escute E que Boulos Venha a perder de verdade Segundo o congressista É necessário Um representante Mais amplo Que assine Ao centro Para vencer As eleições municipais De 2024 Na capital paulista Vamos parar aqui Para entender uma coisa O que ele botou aqui Isso aqui é fato Isso aqui é fato E é por isso Que existe uma briga Nesse momento Muitas pessoas Dizendo que eu quero O Ricardo Salles Quero o Ricardo Salles E o Bolsonaro Está indo Pelo Nunes Não sabemos ainda Quem o Bolsonaro Vai indicar Mas o Bolsonaro É um estrategista O Bolsonaro Sabe o que acontece Na cidade de São Paulo E o Bolsonaro Sabe Que para ganhar Em São Paulo Nós precisamos Infelizmente Alguém mais Ali do centro É isso Então se nós Colocarmos Alguém do centro Assim misturado Uma direita misturada A gente consegue Ganhar em São Paulo Por quê? Porque o Lula Ele está indo Com uma esquerda raiz Uma esquerda Que a gente fala raiz Então a esquerda raiz Contra uma direita Limpinha Uma direita misturada A direita vai ganhar Agora Se a gente coloca Uma direita raiz Também contra Uma esquerda raiz Vai ficar muito difícil Para a direita Ganhar essas eleições Em São Paulo E as pessoas falam Mas como assim? Como assim? Como assim? Porque você vê Que São Paulo Grandes metrópoles São muito mais De esquerda E centro-esquerda Do que são De direita raiz Assim são As grandes metrópoles E para que você Tenha uma ideia O presidente Bolsonaro Por que ele ainda Não escolheu O Ricardo Salles? Se é tão lógico assim Você acha que Bolsonaro É burro? Você sabe O Bolsonaro não sabe Você já decidiu Que o Ricardo Salles Vai ganhar Porque eu sei Você sabe O Bolsonaro não sabe O Bolsonaro não sabe disso Então o Bolsonaro É o inocente da política Que está começando hoje E você sabe mais do que ele Não O Bolsonaro sabe Se Bolsonaro Ainda não escolheu O Ricardo Salles É porque o Bolsonaro Está vendo estratégias Que possam verdadeiramente Ganhar A prefeitura de São Paulo Qual é a nossa posição Como conservadores? Vamos seguir a liderança Se Bolsonaro falou Você vai votar Naquele ali No caramelo Eu vou votar no caramelo Eu vou apoiar o caramelo É assim de simples Vocês querem complicar As coisas Que são simples Ah, Fábio Mas eu gosto de A Você gosta de B Meu filho Política Às vezes tem que ser pragmático Eu gosto de A Bolsonaro falou B Eu vou com B Tenho que ser assim Tenho que entender as coisas Eu tenho que abrir a minha mente Para entender o que acontece Na política Então a gente precisa Entender isso aqui Então eu vejo da mesma coisa Como o vice-presidente do PT Ele acha que Bolos Uma esquerda raiz Não vai conseguir ganhar Ele acha que para ganhar São Paulo Ele precisa De uma esquerda centrão Ele precisa De uma aliança Entre a esquerda raiz PT Esquerda centrão Aquela esquerda limpinha Para conseguirem ganhar A direita Pensa a mesma coisa A direita está vendo Que para ganhar De uma esquerda raiz Não pode ser uma direita raiz Vai ter que ser Uma direita centrão É isso que eles estão debatendo Os dois lados Que são os lados mais fortes Que é o bolsonarismo E o petismo Os dois estão debatendo Sobre o mesmo ponto Que em São Paulo A prefeitura para ganhar Tem que ser algo misturado E não algo puro Como uma direita pura Ou uma esquerda pura Então Esse é o jogo Só que o PT Já tinha feito negociação Com o Bolo Onde o Bolo Não iria concorrer Para a presidência Para E eles Quer dizer O Bolo Apoiaria o Lula Para a presidência Lula Apoiaria o Bolo Para a prefeitura Então é isso que está acontecendo Por isso temos essa confusão É só isso Tá bom? É só isso Vamos lá rapidinho Terminar aqui Para a gente Terminar o nosso vídeo Vamos lá Ler aqui Um giro de notícia Rapidinho Vamos lá Já falamos sobre isso Vamos lá Falamos aqui Lascou o vice-presidente do PT Disse que Boulos perde Para prefeito de São Paulo Ele é favorito a perder Olha só Bolsonaro chega a Belo Horizonte E dispara Depois que sair da presidência Parece que abriram o esgoto Concordo plenamente Presidente Realmente abrindo o esgoto Batendo cabeça Olha isso aqui A esquerda no Brasil É atrasada Ataca Ô Luciano Faz o L Faz o L Luciano Ô Luciano Ruquinho Faz o L Cara E dólar sobe Veja Então o dólar subiu Chegou a 5 e O dólar chegou a 5 e 21 O pessoal fazendo L Uma vergonha total Vamos lá Gasolina está mais cara no Brasil Do que no resto do mundo Parabéns Lula A gasolina é mais cara do mundo Isso é Mesmo Bolsonaro ajudando a baixar o preço Diferença enorme Ao chegar em BH Bolsonaro dispara Lula faz live para passarinhos Eu para a multidão Fato incontestável Agricultores no sertão de Pernambuco Fecham a BR Reivindicando água Mesmo com irrigação feita Você sabe o que está acontecendo lá O governo perverso É isso que a gente tem agora Solução de Tebet É aumentar imposto Melhor que cortar gastos Inacreditável Aumentar imposto É melhor que cortar gastos Sabe por quê? Porque o gasto É Vai tirar benefício deles E aumentar imposto Tira dinheiro do povo Então como essas pessoas Cagam para o povo É melhor tirar dinheiro do povo Do que cortar os benefícios deles Bolsonaro afirma Que Lula deveria usar fraudão Pelas cagadas que faz Uau Essa aqui ficou forte Parabéns Presidente Bolsonaro Surreal O brasileiro recebe conta De mais de 500 mil Por tratamento Após ser picado por cobra Nos Estados Unidos Aqui nós temos que fazer Uma live um dia Falando sobre a questão do SUS Que é uma coisa Totalmente estatal E nos Estados Unidos Que é totalmente privado Os dois lados Têm seus benefícios Têm seus problemas E nós precisamos Debater isso aí De uma forma séria Porque não é Não é branco e preto Existe uma gray area Existe uma área cinzenta É muito complicado As duas coisas Revira volta Trump diz que Aceitaria ser presidente Da Câmara Por curto período Para unificar Os republicanos Pessoal já expliquei Para vocês que o Trump Não vai se tornar Um líder da Câmara Porque ele não tem como Se tornar um líder da Câmara É muito trabalho Está fazendo eleição Está indo a julgamento Então eu falei para você Que na minha opinião Quem ganharia na Câmara Seria o Jim Johnson O Jim Jordan Desculpa E tudo está indicando Que vai ser o Jim Jordan O Trump saiu hoje pela manhã Dizendo que ele apoia Que o Jim Jordan Seja o presidente da Câmara Então mais uma vez A gente acerta aí Nas nossas análises políticas Também aqui dos Estados Unidos Deus abençoe a todos vocês Que vocês tenham um dia maravilhoso Te vejo hoje à noite Tchau, tchau galera Um abração